Portal Nerd apresenta Georgina Molo, todas as novelas Sua primeira personagem foi Georgina, na novela Chiquititas Já em 99, ela interpretou a personagem Flávia, entre gêmeos, disse a parteira Três anos depois, ela viveu a personagem Luna, em Rebelde Way Seu último papel foi Clarita, em Canto de Luz Momento quiz Qual o nome da personagem vivida pela atriz Georgina Molo em Chiquititas? Letra A, Minnie Letra B, Luna Letra C, Clara Letra D, Georgina Resposta correta, letra D, Georgina E aí, conseguiu acertar? Me conta aqui nos comentários Então pessoal, este foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E não se esqueçam de deixar aquele like e de inscreverem Obrigado e até o próximo vídeo